Jesus é coroado de espinhos e apresentado ao povo. Contemplemos os outros bárbaros suplícios que os soldados infligiram a nosso Senhor, já tão atormentado. Instigados e, como afirma São João Crisóstomo, subornados pelo dinheiro dos judeus, reúnem ao redor de Jesus toda a corte, põe-lhe aos ombros um manto vermelho a servir de manto real, mas, nas mãos, colocam-lhe um caniço a servir de cetro e, na cabeça, um feixe de espinhos a servir de coroa. Os espinhos estavam entrelaçados em forma de capacete de modo que lhe cobria a cabeça toda. Et plectentes coronam de espinis possuíram super caput eios. Mas, porque os espinhos, com a força das mãos, não penetravam bastante na cabeça sagrada, já tão ferida pelos açoites, tomam-lhe o caniço e, enquanto lhe escarravam também no rosto, batem com toda a força sobre a cruel coroa, de sorte que rios de sangue corriam da cabeça ferida pelo rosto e sobre o peito. Ah, espinhos ingratos, é assim que atormentais o vosso Criador, mas para que acusar os espinhos? Oh, pensamentos perversos dos homens, sois vós que transpassastes a cabeça do meu Redentor. Ei, a minha alma, próstrate aos pés de teu Senhor coroado. Detesta ali os teus consentimentos pecaminosos e roga-lhe que te traspasse com um daqueles espinhos, consagrados pelo seu preciosíssimo sangue, a fim de que não o tornes mais a ofender. Enquanto os bárbaros algozes, juntando o escárnio à dor, o tratam como rei de comédia, dele motejam e o esbofeteiam, tu, pelo menos, reconhece-o pelo Supremo Senhor de tudo, como na verdade é. Feito agora rei de dor por amor dos homens. Voltando outra vez Jesus ao pretório de Pilatos, depois da flagelação e coroação de espinhos, Jesus, este, ao vê-lo todo dilacerado e desfigurado, capacitou-se de que comoveria o povo a compaixão só com mostrá-lo. Saiu, pois, para a varanda com o nosso aflito Salvador e disse, Ete homo, eis aqui o homem. Como se dissesse, judeus, contentai-vos com o que este inocente tem sofrido até agora. Vê-de a que estado se acha reduzido. Que medo ainda podeis ter, que ele queira fazer-se vosso rei, visto que não pode mais viver. Deixai-o ir morrer em sua casa. Exivit ergo jesu, portans coronan espinian et purpureum vestimentum. Jesus saiu coroado de espinhos e vestido de um manto de púrpura. Minha alma, tu também contempla naquela varanda o teu Senhor, ligado e arrastado por um malgós. Vê-o, como ali está a meio despido, se bem que coberto de chagas e sangue, com as carnes todas rasgadas, com aquele farrapo de manto purpúreo, que serve tão somente para escarnecê-lo, e com a cruel coroa que continuamente o atormenta. Vê a que estado se acha reduzido o teu pastor, para te achar a ti sua ovelha perdida. Ah, meu Jesus, quantos papéis de teatro fazem-vos os homens representar, mas todos eles de dor e de ignomínia. Oh, docíssimo Redentor, inspirais com paixão as próprias feras, mas aí não achais piedade. Ouve o que aquele povo responde, Crucifide, Crucifide eu. Crucifica-o, crucifica-o. Mas, ó Senhor meu, o que dirão no último dia, quando vos virem na glória, sentado como juiz num trono de luz? Ai de mim, Jesus meu, houve um tempo em que eu também disse, Crucifica-o, crucifica-o. Foi quando vos ofendi pelos meus pecados. Agora, arrependo-me deles mais que de todos os outros males e amo-vos sobre todas as coisas. Oh, Deus de minha alma, perdoai-me pelos merecimentos de vossa paixão. Oh, Mãe de dores, Maria, fazei que no dia do juízo eu veja vosso Filho aplacado e não irado para comigo. Oh, Mãe de dores, Maria,